Hoje, o secretário municipal de saúde soltou um documento dizendo o seguinte, olha, quem já tomou a Coronavac, passou 14 dias, não importa a idade, tá? Vamos trabalhar. Quem tomou a AstraZeneca, passou 28 dias da primeira dose, ó, já pode trabalhar. Ou seja, o negócio aqui é botar pra rua e a vacina é a solução. Aqui não se faz mais testagem, prefeito Edinho? A testagem acabou no estado e no município do Rio de Janeiro. Ela só existe para diagnóstico da doença quando a pessoa apresenta os sintomas e isso é necessário para que ela se afaste do trabalho ou não. Agora, a testagem para localizar os focos da doença ou possíveis focos de contaminação, isso não existe já no Rio de Janeiro desde o meio do ano passado. Isso já foi abolido, tá entendendo? Então, a nossa principal reivindicação é que se vai haver esse retorno amplo sobre as atividades, principalmente as atividades das escolas, que seja feita de maneira responsável. Para registrar, Heloísa, os professores, os profissionais de educação, principalmente os professores, são os que mais querem que retornem à atividade presencial, porque as atividades remotas, Heloísa, em casa, para cada uma hora de sua aula, o professor gasta pelo menos mais três para poder preparar aquela aula. Então, o trabalho pela internet, o trabalho remoto, ele é muito mais trabalhoso.